O que é isso? É do galo! Do galo! Fábio Santos é a sua especialidade em cobranças de pênalti. Fábio Santos respirou fundo, foi pra bola. O Vladimir foi pro canto direito. Fábio Santos bateu forte no canto esquerdo. O resteiro inapelável pro Vladimir. Fazer a batida cobranças de defesa. Pode avisar aí! Pode avisar! O galo fez o primeiro gol no campeonato brasileiro. Fábio Santos pra fazer a boa! Boa hora pra toda a massa alvinegra. A uns 46 minutos do primeiro tempo. Fábio Santos escreve no placar do futebol. Agora o galo tem um. O Havaí não tem nada. O João! Quando o empate parecia certo ao fim do primeiro tempo, o Atlético arruma a penalidade na luta do Geovânio e do Ricardo Oliveira. Na cobrança, o especialista. Ele que é quase que infalível nesse momento. O Fábio Santos cobrou. O Vladimir caiu pro seu lado direito. A bola foi pro outro lado. Com tranquilidade. Mansinha rasteira. Pra colocar o galo na frente ao fim desta etapa inicial. É isso, Fábio Santos! É isso, galo! Pra cima deles, galo! 1 a 0! E sobe, Brizuela chegou, vai arrematar a bola, vai entrando. Gol do Havaí! Depois de muita paralisação, numa jogada ensaiada houve o cruzamento. O Brizuela finalizou. Atendimento médico ao Vitor e o VAR destacou pro árbitro Rodolfo Tosk Marques, que foi gol do Havaí. Aos cinco minutos do segundo tempo, a confirmação. A bola entrou aos dois. Tá empatado o jogo aqui no Horto. Brizuela e Guga vem na bola. Toque feito pra Giovanni. Galo pintou, Giovanni pintou primeiro, o segundo entrou na grande área. Cruzou pra chegada no Ricardo com o pé direito e vai gol! Gol! É do galo! De novo, gol do galo! Ricardo Oliveira, o pastor! Uma jogada insinuante pela direita. Uma tabela. Um passe pra grande área. Um passe do Giovanni, dizendo pro Ricardo. Faz, pastor! Faz, artilheiro! Ele disse, pois não. Apenas cutucou pro fundo do barco entre Ricardo Oliveira. Pode avisar! O galo faz mais um no campeonato brasileiro. Pode avisar! Ricardo Oliveira, aos sete minutos, no segundo tempo, fazendo uma boa. Boa hora! Pra toda a massa alvinegra, Ricardo Oliveira. Uma jogada de atranco, triangulação. Jogada linda, ensaiada. Ele meteu pro fundo no barbante. Aos sete, no segundo tempo, o galo tá à frente de novo. Agora no placar do futebol, o galo tem dois. O Havaí só tem o Roberto Abra. Que jogada fantástica do Giovanni. É o forte dele. Ele vai pra cima com a perda à esquerda, jogando pelo lado direito. Trouxe um, mais outro, mais linha. Ergueu a cabeça, viu? Ricardo Oliveira. Rolou a bola pra ele, rasteira. Ricardo só empurrou pro fundo do gol. Ali é a praia dele. Chegou, ele guarda. Ricardo Oliveira. Explode o coração ao piregro de alegria. Galo dois. Galo dois. Galo dois. Amo dois. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.